Meu Caminho Meu Caminho Se minha mente virasse sol Vai só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros a Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chave, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros a Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chave, chove Meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Chave, chove Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chave, chove É isso aí pessoal Vamos chegar mais perto aqui Vamos participar dessa grande festa Dia de fazer a diferença Obrigado pela doação Quem quiser trazer Um quilo de alimento Pode estar chegando aqui no lado E participar Doar um pouco Dia de fazer a diferença RIC TV Record Essa música eu gosto muito É muito linda Espero que vocês também gostem Há um lugar pra chegar Há uma ponte Que te levará pro outro lado Há um sonho Uma voz Dizendo os teus sonhos Também são meus Vou te levar Te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo Eu estive Ao teu lado Há um lugar Pra chegar Há uma ponte Que te levará Pro outro lado Há um sonho Com uma voz Dizendo os teus sonhos Também são meus Vou te levar Te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo Eu estive Ao teu lado Os teus sonhos são meus Teus problemas são meus Tua vida também é minha vida